No gabinete do presidente do Senado, artistas pediram a conclusão da análise da PEC da Música. Aprovada em primeiro turno há duas semanas, a proposta de emenda à Constituição precisava de outra votação. O texto proíbe a cobrança de impostos sobre CDs e DVDs produzidos no Brasil, que contenham obras de autores brasileiros ou interpretadas por eles. A desoneração também vale para arquivos digitais. Hoje, um DVD de um músico brasileiro custa mais caro do que o DVD da Madonna. Não é justo. No plenário, a PEC foi o segundo item da pauta. Os artistas ocuparam a tribuna de honra. Senadores do Amazonas, estado que mais produz CDs e DVDs, criticaram a proposta. O que acontecerá, senhor presidente, é que 3 mil trabalhadores diretos serão alcançados por isto. Em vantagem de quem? Dos artistas? Com toda sinceridade, a senadora Vanessa Graziotti ainda há pouco já disse que os CDs e os DVDs são produzidos com incentivos fiscais no polo industrial. Quem é que está ganhando essa imunidade tributária? É o direito da bancada, dos colegas parlamentares da Amazonas, argumentar, tentar estender esta sessão, tentar arguir o quanto quiser. É o direito que lhes cabe. Mas a maioria desse plenário já tem uma posição e a maioria que tem que respeitar a minoria tem que ter também a sua vontade exercida. Senadores rejeitaram todas as tentativas de mudar o texto. Os que eram favoráveis e os artistas tinham pressa para a votação final. Propostas de emenda à Constituição precisam de 49 votos a favor para serem aprovadas. Depois de uma hora de discussão, o painel foi aberto. Por 61 votos a favor, 4 contrários está aprovada a PEC da Música. Os artistas comemoram a decisão e estimam que o preço dos CDs e DVDs possa cair até 25% para o consumidor. O presidente do Senado já marcou a data da promulgação da PEC. Será no dia 1º de outubro. Você imagina que um independente precisava procurar uma média, quer dizer, uma gravadora estrangeira para ele poder fabricar em Manaus. Agora não. Agora a gente tem a liberdade e eu tenho certeza que a produção independente vai disparar com isso.